Meu tempo às vezes se perde Em coisas que não desejo Mas não repare esse lado Pois meu amor é o mesmo Nos momentos de carinho Eu me desligo de tudo Nos braços de quem se ama É fácil esquecer o mundo Às vezes eu me retiro E nada me faz sentido Só há um canto na vida Aonde eu me refugio Afasta as sombras que eu vejo Nos teus olhos tão aflitos Você conhece minha alma E quando quer me visita Meu tempo às vezes se perde Em coisas que não desejo Mas não repare esse lado Pois meu amor é o mesmo Nos momentos de carinho Eu me desligo de tudo Nos braços de quem se ama É fácil esquecer o mundo Às vezes eu me retiro E nada me faz sentido E nada me faz sentido Só há um canto na vida Aonde eu me refugio Afasta as sombras que eu vejo Nos teus olhos tão aflitos Você conhece minha alma E quando quer me visita Eu me desligo de tudo Eu me desligo de tudo